Vocês pediram e eu trouxe aqui hoje a análise do solo de bateria do Mario Duplantier, batera do Gojira Cara, o Mario Duplantier é um batera absurdo, tá? Inclusive, eu estou preparando uma aula pra mostrar algumas técnicas que ele utiliza Técnicas não, né? Padrão de pedal duplo que ele utiliza em algumas músicas, tá? É um batera que ele é muito rico em paradido, tá caramba? Eu já fiz a análise dele nesse canal, já de outro vídeo E a gente vai ver como é que ele funciona nesse solo Maravilha, obviamente você que é um cara que pilha e curte as análises Cara, coloca aqui um link, tá? Manda o link, manda o link, pelo amor de Deus Que eu não vou ficar pesquisando pra tu não, rapá Manda o link aqui, aí é da análise que você gostaria que eu veja, tá bom? Que eu faça, maravilha? Vamos que vamos Tá, primeira coisa pra você observar É... Manda a batera tá absurdo A segunda coisa, olha a altura A baqueta Dele, né? Então quer dizer, ele é um cara que ele tem muito punch É... a nível pegada Aqui, né? Que eu digo, ele tem... Ele trabalha muito o pulso de dedos, mas Ele tem uma articulação de baqueta muito foda Você percebe aqui esse... Olha aqui, olha aqui Olha aqui o bagulho de foda Ó, onde é que você vê basicamente a pegada dele É uma mistura de francesa com alemão Provavelmente deve ser americana É... cada nota dessa separada tem um bombo rolando Ó, tá vendo o pé dele mexendo? Isso é muito a onda dos bateras dos gospel shops, né, cara? Que eles usam muito as levadas lineares, né? No caso, levada linear pra você aqui na batera É quando você não toca nenhuma peça junto, né? Então, isso pra um batera é muito bom, né? A nível de criatividade Porque você começa a ter um leque de opções pra fazer E um outro ponto muito importante Você não se cansa tanto, né? Então, você tem um padrão de bobo rolando Toca mão direita, toca mão esquerda Ou o padrão que você for fazer, né? A manulação que você for fazer E você tem a facilidade de não gastar tanta energia, sacou? Ó, provavelmente esse padrão dele é um padrão de paradido Ó Direita, esquerda, direita Percebe que ele faz tim-tim, tim-tim Pode ser isso, não sei Só que ele muda o paradido E ele coloca nos tambores, né? Tem um padrãozinho dos bombos ali, né? Rolando, né? Ele faz o do ali Uma coisa interessante, né? Olha como é que a configuração do tom dele A configuração do tom dele Ele deixa o tom Mais virado Pra ele Sacou? Então, quando ele vem com uma frase Da esquerda pra direita Que é normalmente o batera destro faz Né? Do tom mais agudo Pro tom médio Surdo e tal É... Você vê que os tons Estão nessa configuração Facilita a frase Vou analisar no site dele aqui Eu acho que tá faltando prato aqui, né? Aqui tem um splashzinho Folgadinho, tá vendo? O fog dele é bem legal A de dele com essa cúpula gigante Muito foda Esse hack Provavelmente um hack da Pearl Da Tama É... Provavelmente um 19 E um 18 Um 17 Em 5 Hacks Dois tons e um sul Eu acho que ele tá usando mais coisa Nesse lado agora Você percebe? Olha aqui Olha que animal aqui Você consegue ver exatamente A pegada dele No caso Isso aqui é uma pegada alemã Tá? Que utiliza mais a baquita assim, né? Pensa assim, ó A francesa American Grip E a pegada alemã Percebe? Então Você consegue entender Que ele tá fazendo uma mistura de Double Para a Diddle o tempo todo Tá? E com as notas Dos bombos juntos Eu faço sempre essa pergunta Você que não é bateria Consegue perceber Se tem um Tá, tá, tá Só que muito rápido Rá, rá, rá Né? Rá São duas notas juntas Quando ele faz esse Ele tá fazendo Direita e esquerda Dois bombos, né? O bumbo do pé direito O bumbo do pé esquerdo Depois direita e esquerda O bumbo do pé direito É um padrão A gente chama de sistema, tá? No mundo da bateria Padrão Direita e esquerda Bumbo, bumbo Direita e esquerda Bumbo, bumbo Direita e esquerda Só que quando você coloca isso Na velocidade muito rápida Fica muito É muita informação acontecendo, né? Paradido pra caralho Não sou desse teste, não Olha Cara Esse padrão Se ficar ouvindo ele Mais 38 mil vezes Dá pra entender O que ele faz Calma aí, calma aí, calma aí Percebe que, ó Deu pra entender mais ou menos Ele faz Ele tá fazendo com a mão direita Tem um pedal rolando Mas a mão esquerda dele Observa que são duas Uma Duas, 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 duas Ou três vezes duas Saca só Esse sistema que ele tá utilizando, né? Ele tá fazendo direita e esquerda Com o pé Desculpa E ele tá Botando É como se fosse uma tercina, né? Então é É Assim é foda de fazer, né? Só que imagina que a minha mão É o pé Nossa, tá horrível isso Mas o rolê é o seguinte São três notas o tempo todo rolando Então cada vez que ele tá batendo assim, né? Ele tá Percebe que ele tá indo com o prato E com os tambores A cada vez que ele bate com a mão esquerda Nos tambores Ele tá colocando dois bumbos Então dá essa sensação também De velocidade pra caralho Ó Vai entrar agora Ó Sacou? Eu super assistiria de novo, tá ligado? Bom Não tem o que falar É O Mario Ele tem uma técnica muito absurda É Pra quem acompanha assim Um pouco dele Ele é um cara muito Muito disciplinado A nível de bater, né? Eu já até Inclusive fiz alguns vídeos Explicando algumas técnicas de pedal dele Ah E E é muito foda, né? Ele tem um Encomotion É Que é uma técnica que você utiliza o calcanhar mais embaixo, né? Você utiliza muito mais o pé É Cara Muito afiada Muito afiada Aliás Você Que é um batera novo Ou um batera que já tá Tocando intermediário Eu vou deixar aqui um videozinho passando Só pra você sacar De uma puta aula massa Tá De Encomotion E uma coisa mais interessante, tá? Como você pode tá E como você vai ficar Isso aqui é uma aula de Drone Horkout, tá? Lá da comunidade Drone Performance Não perde tempo Cara, clica no link aqui embaixo Passa um mês ali Um mês Se você pegar um mês E praticar a rotina de estudo E praticar as técnicas Eu duvido Que você não vai evoluir Sem contar Nosso suporte maravilha Dentro do WhatsApp Viu? Um grande abraço E até o final Manda aquele salve Nós demais E até a Paulista E até a Paulista